Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boss aqui e vamos para mais um EP da Novado Boss Vamos aqui fazer hoje galera, upar minha defesa, upar alguns impulsos também, pegar alguns benefícios E além disso vamos falar também aqui sobre o meu desempenho no torneio Então deixa o like aí, se inscreva no canal e vamos direto para o tema Esse time aqui galera, foi o que eu usei no torneio, fiz um vídeo sobre ele ontem, onde dei algumas dicas para vocês Falei sobre o que eu ia fazer, porque eu fiz isso aqui, porque eu peguei duas cartinhas Elite e upei aqui Duas cartinhas ouro comum na verdade e upei até Elite, expliquei passo a passo disso aí Porém eu acho que a partir de agora vai ser complicado eu entrosar 170, porque vamos supar o time aqui hoje Mas assim, voltando aqui, no torneio, como é que foi o meu desempenho galera? Podem ver aqui, o time estava basicamente assim e eu acabei conseguindo aqui, como vocês podem ver Um 11 barra 12 até o último jogo, né? Eu fui ganhando um atrás do outro, empatei um jogo só contra um BR De resto eu fui ganhando de over igual ao meu, ganho over menor também Porém a maioria que eu enfrentei estava ou over menor ou entrosamento menor Então assim, tecnicamente foi tranquilo, sabe? Porém, né? Eu já na esperança de pegar aqui um 12 barra 12 Porém no último jogo, aí dá sempre aquela trollada Como podem ver aí, perdi aqui o último jogo por 6 a 7, ó Ela teve uma chance ótima a mais, porém minhas chances boas, cara, foram horríveis Horríveis, 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 mas, né? Faz parte, pelo menos eu consegui aqui um 11 barra 12 E consegui, então, 80 pontos de peru E diga-se de passagem, né? Que nominho ruim pra ir colocar no ponto, né? Ponto de peru, tá legal, tá legal Enfim, eu acho que era bem tranquilo, né? O que tava pra fazer com o meu time aqui, tava bem, joguei bem até, joguei bem tranquilo Eu segui as dicas do vídeo, né? Quem não viu o vídeo, deixa ele aqui no card Porque é sempre bom seguir aquelas dicas lá E qual foi pra vocês, né? Eu ia pegar tudo aqui em impulso Porque em impulso tá complicado de pegar Então, como eu consegui 80 pontos, vou pegar aqui os 140 impulsos Eu espero que com isso aqui eu consiga ocupar aí alguns impulsos, pelo menos, viu? O papel ou menos o impulso ali tem um atacante meu E o pau é o impulso de um defensor também, né? Porque só assim eu consigo fazer o upgrade que eu planejei pra hoje Então, vamos pegar aqui todos os meus 80 pontos e impulsos que vai ser o suficiente Então, negado, deixa o like aí pra incentivar a gente E é isso, mano, pegar aqui rapidão os pontos, né? Porque tem muita coisa Como pode ver também, ó, não sei se vocês repararam Mas eu gastei já todas as minhas coins Daqui a pouco eu falo com o que eu gastei Mas outra coisa ali do lado, ó Podem ver ali, eu tô com 30 mil joias, hein? Não gastei até agora no FIFA Eu acho que eu não gastei nenhuma joia, cara Não gastei nenhuma joia que eu peguei em nenhum evento Porque até agora, pelo menos pra mim, não valeu a pena Tô esperando algum evento bom Quem sabe aí no evento TOT eu gaste Ou talvez eu gaste só no evento TOT mesmo, viu? Vamos esperar aí, né? Vamos ver o que aí vai reservar pra gente Então, firmeza Peguei ali tudo em impulso mesmo Como eu tinha planejado fazer isso No evento aqui de... No evento aqui da Europa League Deixa eu ver se tem algum ponto pegar de impulso também Porque nesse evento aqui eu também tô focando em pegar impulso, né? Eu acho que o mais importante aqui é o pegar impulso mesmo Deixa eu confirmar aqui só quantos pontos eu tô Tô com 18 pontos, ó, como podem ver aí Então, vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui mais 160 impulsos, né? Mais 160 impulsos Só nesse vídeo aqui Já foi 780 impulsos Vamos ver se dá pra upar já o que eu quero Vamos dar uma olhadinha aqui Se dá pra upar o que eu quero E já dá, galera Já deu aqui, ó Três impulsos pra upar Dá pra upar o impulso de chute O impulso de força E também o de contra-ataque pro nível 9 Tô um pouquinho atrasado em relação ao impulso Porém, por enquanto, é o que dá Então, agora vamos para o segundo passo do vídeo, né? Que é resgatar aqui também As minhas recompensas que eu peguei No duelo de ataques, ó O duelo de ataques tá aqui Então, vamos pegar algumas recompensas As cartinhas estão vendidas Tá vendo aí que tem algumas cartinhas vendidas? Tem aqui o cortoado passe, ó Cortoado passe Temos também esse zagueiro de zika aqui Que acaba pegando ele, jogando as campanhas É... Na verdade, eu e meu amigo da minha liga, o Brunão Tamo jogando as campanhas aqui Porque, mano, se eu for jogar sozinho Não tem como não Então, ele é a minha liga Pedindo ajuda pra ele Inclusive, daqui a pouco vai ter o vídeo Na conta do Brunão aqui no canal Tem Zidane já Cê é louco, mano Daqui a pouco, em breve no canal também Vai ter review do Zidane Fiquem ligados aí Se inscrevam Ativem o sininho E nas campanhas que a gente diz que valeu Algum preço interessante Eu tô pegando já E vendendo de cara, viu? Que aí já ajuda ele também A ganhar algumas coins Em relação a isso aí Num contra um Eu joguei pouquíssimas Tempo daqui Então, pegar pouquíssimas coins E pouquíssimo impulso Do evento ali de... Do... Um contra um Então, ó Voltamos ali pra 4 milhões de coins E agora É hora de começar A upouting um pouquinho aqui Eu falei pra vocês Que gostaram de minhas coins já, né? E ia falar com o que eu gastei Em off Pra não gastar nem muito vídeo Eu contratei aqui, ó Essa cartinha do Amian Cartinha desse Damian aqui Peguei o Vidas Jogando as campanhas Esse boquete aqui Peguei todos esses caras aí É... Compreendo no mercado, né? Pra usar como XP mesmo Tá realmente complicado Conseguir XP, viu? Então, vamos usar Essas cartinhas como XP aí Pra upar os manos aqui, galera Na verdade Eu acho que eu paguei Em cada uma dessas cartinhas aqui Deixa eu ver Eu acho que eu paguei No máximo No máximo, no máximo, no máximo Paguei uns 130 mil Em algumas Em algumas Eu achei por 110 Cheguei a comprar umas aqui Até por menos de 100k, viu? Se você tiver paciência Coisa que eu não tenho Se você tiver paciência Que eu não tenho Você consegue achar Várias cartinhas aí Pra você comprar Pra usar como XP Por menos de 100k, cara Isso aí vale muito a pena Então Vamos pegar aqui Esse Amian também Vamos... Mano, upar o time É um negócio assim Que é muito gostoso, né, galera? Upar o time é gostoso Infelizmente, né? Nesse vídeo aqui Eu não vou cozinhar Com a minha zaga toda No over 90 Eu queria colocar Todo mundo aqui No over 90 de uma vez A minha intenção inicial Era essa aí Porém Atualmente não tem como não Eu teria que comprar mais Cartinha pra usar como XP E eu não gosto De ficar zerado de coins Eu gosto sempre De ter algumas coins De reserva, né? Pra usar Caso tenha alguma emergência Então o Sané aqui É o que tava de over mais alto É um over apenas, né? Acho que gastei Já 1 milhão e 500 Aqui Só upando as cartinhas As coins vão embora Rapidinho É, vamos Pagar também aqui O pavar Usar esse cor luja aqui Usar essas cartinhas aqui Ouro que não valem nada Usar as cartinhas bronze Tudo da campanha aqui, hein, galera? Tudo da campanha A campanha vale a pena Aqui da coins Da jogador Da XP Da jogador ponta de XP No caso, né? Em breve Vamos completar aí Mais algumas campanhas Completar aqui 89 E ó Ó o barulhão aí Isso é louco E ó Deu certinho, galera Deu certinho meu XP, ó Sobrou só 1 de 10k ali E conseguiu pra então Todo mundo queria aqui A zaga inteira Já pro over 89 Beleza Confirmar aqui É isso Agora Vamos no impulso, né? Vamos no impulso aqui Começar com o de chute Que é o impulso Que o Werner E o Lewandowski usam E voltamos aqui agora No impulso de força também, né? Nossa, tá ficando caro Pra impulso Próximo nível aqui É 300k E daí adiante, véi Só Só pior, hein? Daí em diante Só piora Vamos pro Coman também Que jogou muito, hein? Perdeu alguns gols ali Por ele ter 3 pontos Pra ir na ruim Mas jogou muito Na formação Correndo no torneio Ele jogou como atacante, cara Então Bichão representou Tive que jogar o dobro Concentrado Tive que me concentrar O dobro Então, ó Se tudo deu certo Aqui nas minhas contas O pano desse músico aqui de força O pano desse aqui de força Eu cheguei no over 104 Se tudo deu certo Vamos confirmar aqui Se tudo deu certo, ó Isso 104 Firmeza Agora Vamos na benefícios aqui, né? Recolher o meu último benefício, né? O último benefício Já desirei tudo aqui praticamente, né? A partir de agora É juntar para as próximas atualizações Vamos gastar aqui Mais 335, né? Porque eu achei que ia demorar muito Pra chegar aqui, viu? E demorou Porém, foi antes que eu esperava, né? A liga, graças a Deus Foi bem Foi bem demais Então, beleza Com isso Estamos aqui já no over 105 Eu acho que finalmente Eu recuperei o meu over Que estava atrasado já Há muito tempo Atrasado já Há muito tempo E recuperei Porém Por mais que o meu último aqui Ficou legal e tal, né? Agora temos um problema aí, né? Se o próximo torneio Continuar vindo aí De over 95, mano Agora moeu Não vai ter como colocar Entre os amantes em 70 Vou ter que contar mais cartinhas, sabe? Vou ter que tirar talvez O Lewandowski ou o Werner daqui E contar alguma cartinha MC ali Uma cartinha de Que não recebe impulso Pra não estar deixando 95 Porém É o que dá pra fazer Eu ia até Usar esses caras aqui Como XP Devia até Devia até ter usado, né? Devia até ter tirado já do time Já Porém, vamos guardar eles aí, né? Se por acaso Vier novamente Evento de torneio Vou ter que fazer o seguinte Vamos manter essa formação aqui Porque eu gostei da formação Eu achei ela interessante Gostei essa formação De como ela aparece No duelo de ataques, né? Então vou ter que fazer Essa troca aqui, né? Colocar os manos Que tá do time titular aqui E torcer pra eles, né? Aumentar o próximo torneio Pro over 100 Colocar o limite ali De over 100 Aí já me ajuda um pouquinho Porque atualmente agora Manter o 95, cara Vai ser complicado, viu? Aí eu colocaria o Kimmich pra cá O Parvair ali, mano Aí, ó Ficaria certinho assim, galera Aí Se colocar o limite Próximo torneio Pro over 100, mano Pra mim fica perfeito Porém, por enquanto O time é esse aqui E agora ficaremos aí Um bom tempo Sem EPs novas no Vale do Boss, hein? Eu acho que é certeza Não sei como você sair De uma cartinha muito boa E eu querer colocar Porque agora O time clube Tá meio montadinho Agora a gente tá o papo Próximo vídeo vai ser, eu acho O pano aqui A defesa inteira pro over 90 Mas eu não posso garantir, não Felizmente Nós conseguimos aqui Chegar no over 105 É Deixa eu ver aqui na linha Que eu vou tomar um pau Nessa lista dele aqui Porque pegamos uma liga Apelona aqui Da Romênia Vamos ver Aqui na linha Como é que eu tô O Peral do time Bom, aí, ó Viu? Ainda tô atrás Mas pelo menos Tô menos atrás Teve uma época Que eu fiquei em último Da liga, mano Aí não dá, boss Aí não dá, viu? Aí não dá Enfim, galera O vídeo é basicamente Esse aí O pano aqui O time Mostramos o desempenho Do jornal Over 105 Veio o que veio Veio rápido, né? Eu achei que ia demorar mais Porque assim Tava tenso Que eu achei um mês Empagado no over 101 E agora foi que foi Pro 105 de uma vez só Primeira denegada O vídeo é esse aí Se inscreva no canal Ative o sininho E falou Valeu Fui E tamo junto E ative o sininho